Música Boa tarde, na nossa aula de hoje nós iremos estudar, trabalhar sobre o uso dos porquês. O nosso conteúdo se encontra no livro de língua portuguesa na página 163, página 163 do livro de língua portuguesa. Olha isso, eu irei começar a explicar, peço que vocês prestem muita atenção, certo? Na verdade, são quatro porquês. Porquês? Porquês separado sem acento? Porquês separado com acento? Porquês junto sem acento? Porquês junto com acento? Cada um deles tem uma regra específica. Há uma regra, há um motivo para usar cada um deles. Nós iremos por partes, certo? O primeiro porquê que nós iremos estudar será o porquê separado sem acento. Primeiro de tudo, este porquê, o porquê separado sem acento, ele equivale a por qual motivo ou por qual razão? Por qual motivo ou por qual razão? Ele é usado, gente, no início, no começo de frases interrogativas. Olhem só. O que são frases interrogativas? São frases que exprimem uma pergunta. Da frase interrogativa é aquela frase que ensina uma pergunta. Vem aqui, olhem só. Por que você não veio? Por que você não... Por que você não veio? Este porquê aqui, ele está se referindo, está exprimindo, está sendo equivalente a por qual razão ou por qual motivo. Ou por qual motivo, olha, por que separado sem acento, ele é usado no início de frases interrogativas. Interrogativas, perdão. Esta frase aqui, ela é uma frase, Bruna, interrogar é uma frase interrogativa. Sim, é uma frase interrogativa, pois está exprimindo uma pergunta. Outra coisa, vejam só. Não sabemos por que ele faleceu. Nesta frase aqui. Não sabemos por que ele faleceu. Nesta frase aqui, é uma pergunta? Não, não é uma frase interrogativa. Mas por que eu estou usando este porquê, Lucas? Eu estou usando este porquê, porque, porquê, separado e sem acento, ele vale. Por qual razão ou motivo? Não sabemos por qual razão ele faleceu. Não sabemos por qual razão ele faleceu. Por qual razão? Então, neste caso aqui, eu devo usar o porquê, separado e sem acento, ok? Olhem só. Neste quadro rosa, aí do livro de vocês, está escrito assim. Porque separado e sem acento, é usado também como, no equivalente a, pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Sbike. Tanto no masculino, quanto no feminino. Tanto no plural. Tanto no singular, quanto no plural. Pelo qual? Masculino. Singular. Pela qual? Feminino. Singular. Pelo quais? Masculino. Plural. Pelas quais Fé menino Plural Plural Ignora o motivo Por que ele foi embora E aí nesta frase Ignora o motivo por que ele foi embora Ignora o motivo Pelo qual ele foi Embora Neste caso aqui Neste caso Quando ele estiver, Gabriel Se referindo Quando ele estiver sendo equivalente a substantivo Eu posso fazer a troca Eu posso fazer a modificação Nem que seja Mentalmente Nem que seja mentalmente Eu posso estar sim Fazendo esta troca Por que eu posso estar fazendo esta troca? Para que vocês Possam ter O conhecimento Para que vocês possam ter o conhecimento Daquilo que é o errado E daquilo que é o certo Que é o caso desses porquês Muitas pessoas costumam errar Errar na hora da escrita desses porquês Porque não conhecem As regras ortográficas Porque não conhecem As regras de uso Do emprego Correto Dos porquês Vamos lá O segundo porquê Porquê Separado E com acento Porquê separado E com acento Ele é usado No final de frase Interrogativa Enquanto o porquê Separado E sem acento Ele é usado no início Porquê separado E com acento É usado no final Eu vou usar a mesma frase Ó Você Não veio Você não veio Você não veio porquê Olhem aqui Você não veio Porquê Este porquê Ele está no final Dessa frase interrogativa Sim Porquê Separado E com acento Circunflexo Ele é usado No final de frase Interroga Aqui é uma frase Interrogativa Vocês podem ver Que ele está escrevendo Uma pergunta Já este porquê É usado no início Enquanto um é usado No início O outro é usado No fim Não Já aconteceu com vocês Eu tenho certeza De Alguém falar uma coisa E vocês falarem Porquê Porquê Este porquê Este porquê Isolado Ele é qual desses porquês Hein? Alguém sabe me dizer? Preparado Com acento Justamente Gabriel Parabéns Esse porquê Isolado Ele é o porquê Separado E com o acento Separado Ele é o porquê Separado E com o acento Ele está aí De uma forma Isolada Ele está De uma forma Isolada Por quê? Porque ele está Sozinho Em uma frase Aqui é uma frase Ok Eu estou exprimindo Eu estou exprimindo Uma pergunta Sim Eu estou exprimindo Uma pergunta Mas como ele está De uma forma Isolada Como ele está Sozinho Nesta frase Ele é Separado E com A Acento Ok Próximo Porquê Junto E sem Acento Olhem só Eu já ouvi muitas pessoas Dizerem que O porquê Junto E sem O acento Ele é usado Em respostas Não é assim Preste atenção Porquê Junto E sem O acento Ele Tem Uma função Sim Ele funciona Como Uma função Explicativa Ele tem Uma função Explicativa Neste caso Este porquê Ele é usado Para explicar Algo Para explicar Alguma Coisa Porque Junto Sem Acento Tem a função De Expli De Explicar Sim Possui a função De explicar Lembrando que Este porquê Aqui Porque Junto E com E sem acento Perdão E sem acento Ele equivale a Pois Porquanto Uma vez Que Uma vez Que Ele equivale A A A Esse Gente Sendo Que Sendo precedido Por vírgula Ponto final Ou Ponto E vírgula Vamos lá Preste atenção Atenção Olha Eu vou responder Esta pergunta Você não Veio Porquê Porquê Não deu certo Porquê 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 Não deu certo Bom Esse porquê Aqui Eu usei ele Para Expli Explicar Eu usei ele Para explicar Alguma coisa Neste caso Eu estou explicando O que? Eu estou explicando A resposta Da pergunta Feita Anteriormente Você não Veio Porquê Porquê Você não veio Porquê Não Deu Certo Isso aqui Está tendo A função De explicação É uma função De explicação Olhem só Mas Mas Lucas Vem aqui Pois Não deu certo Este porquê Ele pode ser tratado Sim Ele equivale A pois Porquando Uma vez Que Que é isso que eu irei fazer agora Nesta frase É Olha só É Não pude ir Não pude ir Porque Tive Que estudar Não pude ir Porque Tive Que estudar Esse porquê Porquê Junto E sem o acento Eu posso trocar Ele está equivalendo Milas E a pois Não pude ir Pois Tive que estudar Gente Observem aqui A vírgula Observem aqui A vírgula Observem aqui O porquê Está precedido Por vírgula Nesse caso aqui Aqui Porquê que não tem a vírgula Porque aqui Está no início Está no início De que? Da Explicação Aqui está no início Não Ele colocou Não pude ir Agora está explicando Porquê de não poder ter ido Não pude ir Porque Tive que estudar Não pude ir Pois Tive que estudar Não pude ir Uma vez que Tive que estudar Não pude ir Pelo qual Tive que estudar Que estudar Entenderam Este porquê? Entenderam? Sim O último porquê Porquê separado E como acento Porquê separado E com acento Este porquê Gente Ele Como substantivo Prestem atenção Nessa parte Como substantivo Ele é usado No sentido de Causa Motivo Ou razão Esse porquê É Por Por qual razão? Esse daqui Não É causa Motivo Ou razão São escaladas Separadas Neste caso Não tem Por Por qual Pela qual Neste porquê Aqui não tem Certo? Olhem só Como substantivo Usado no sentido de Causa Motivo Ou Razão Admitindo Uma pluralização Olhem só O uso dos porquês Como eu coloquei o singular Eu usei o porquê Junto e sem acento Né, Lucas e Bruna? Junto e com acento Perdão E com o acento Ó É Normalmente Gente Normalmente Este porquê Ele vem acompanhado De uma palavra Determinante Que pode ser o que? Que pode ser um Artigo Ó E aqui É Deixa eu ver Não sei O porquê De não ter ido Não sei o porquê De não ter ido Olhem aqui A palavra Determinante Essa palavra Vim aqui Ela está Ela é o que? É um Artigo Esse porquê Não sei O motivo Não sei o motivo De não ter ido Este porquê Ele equivale A motivo Razão Ou causa Não sei a causa De não ter ido Não sei a razão De não ter ido De amaneça Mas Se eu quiser saber Se este porquê Realmente está correto Eu posso trocar Modificar A palavra Determinante No caso O artigo Sim Pode Né Bruna? Neste caso Eu mudei o que? Mentalmente Eu mudei Mentalmente Não sei A razão De não ter ido Razão É um substantivo Feminino Então eu coloquei O artigo Feminino Porque Ele é masculino Então eu coloquei Um artigo Mascul Um artigo masculino Para que haja Gente Concordância Em relação Ao gênero Masculino Feminino E ao grau Singular Ou Plural Vocês podem estar Analisando isso Direitinho Vocês podem estar Vendo Que está em concordância Sim Meus amores Que estão em casa E vocês Que estão em sala Neste exato momento Vocês irão responder As páginas 164 E 165 Do livro De língua Com a beleza Além disso Vocês irão Responder também As atividades Da Gramada Gramática Certo? As atividades Da gramática Na gramática Vocês irão Responder as páginas 234 E 235 Na verdade A página 234 É um texto No qual vocês irão Ler E explicar A expressão Que está em destaque 234 E 235 Da gramática Ok? Qualquer dúvida Vocês podem estar Me mandando Uma mensagem Perguntando Que eu estou aqui Disponível Para sanar Quaisquer dúvidas De vocês Certo? Beijinhos Até a próxima Exce Tchau 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 C ao Tchau Tchau Obrigado.